Esta sessão integrada no programa de Vista Curda foi uma oportunidade e um momento oportuno surgido em função do aniversário da revista Beira Alta e da disponibilidade que o Tiago Batista terá a oportunidade de apresentar, de explicar, de uma cópia restaurada de um filme com uma relevância particular para a região também e para o cinema dos anos 20 português, que é a Milhares da Beira do realizador italiano Rino Louvo. Eu vou passar a palavra, claro, à pessoa que até 2016 foi responsável até a última edição mais recente, salvo erro da revista, que é de 2016, que é, obviamente, claro, o doutor Alberto Correia. Este ano comemora-se, ou comemoram-se os 75 anos, as chamadas bodas de amante da chamada revista Beira Alta. A revista Beira Alta nasceu há 75 anos, exatamente, em 1942 e nasceu no seio de uma instituição que era a chamada Junta de Província. A Junta de Província era um organismo, de certo modo, o Estado que estava para além dos governos civis e tinha responsabilidades de vários tipos. E foi nesse âmbito da cultura que, em 1942, quando era já Presidente desta instituição, o doutor Lucena Ival, que foi também Presidente da Câmara de Viseu durante algum tempo, o investigador, enfim, da história de Viseu e não um só, e foi ele que, em 1942, no âmbito dessa atribuição da instituição, cria a revista Beira Alta, que nasceu trimestral e nasceu para trazer à luz toda uma investigação que se ia fazendo no domínio, sobretudo, da história. Não era uma revista académica, aliás, quando nasceu as revistas académicas eram muito raras, mas é uma revista científica porque o que ali se colhe, enfim, é a ciência estruturada e apoiada nas bibliografias que esses autores, enfim, dominavam e consultavam. Muito boa noite a todos. É um grande prazer poder apresentar o Mulheres da Beira no contexto de vista curta, mas também no contexto desta sessão que celebra esta efeméride, que nos explicou muito bem o doutor Alberto Correia. Para mim foi, aliás, um prazer pessoal muito grande poder conhecê-lo pessoalmente. está escrito em todos os manuais de arquivo de cinema e não só que um restauro fica completo quando é devolvido ao público. É por isso muito bom poder fazer esta sessão e poder fazer esta sessão utilizando um suporte digital. Vamos ver uma cópia digital deste filme, na sua versão restaurada, um filme que tem 95 anos, que foi rodado na zona de Arouca e na Frecha de Mizzarela, onde tem um desfecho dramático e que é provavelmente um dos filmes mais antigos da coleção da Cinemateca e também um dos filmes mais restaurados ao longo da história da Cinemateca. Os próprios restauros têm uma história. Um dia alguém fará uma história do restauro cinematográfico em Portugal. O doutor Alberto Correia, ao jantar, dizia-me que tinha visto uma cópia do filme em Lamego no final dos anos 70, que era o início dos anos 80. De facto, esta cópia foi recolhida pela Cinemateca. Quando ainda não havia a Cinemateca, ela fez parte da Filmoteca do Secretariado de Propaganda Nacional nos anos 30, dirigida pelo seu diretor da secção de cinema, o doutor Félix Ribeiro, que seria, a partir de 1948, o primeiro diretor da, então, Cinemateca Nacional. Logo nos anos 30, o filme sofreu ações de preservação, foi restaurado nos anos 50, na altura era mostrado a preto e branco, apesar de ter tintagens e viragens químicas, um processo artesanal de de dar cor à película de emulsão a preto e branco. A partir de 2003, a Cinemateca equipou o seu centro de conservação, o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, o ANIM, equipou esse centro de conservação com um laboratório fotoquímico, atualmente o último em atividade em Portugal, e com a tecnologia de impressão mais sofisticada, conseguiu finalmente reconstituir as cores originais das Mulheres da Beira. Ainda não foi o último restauro, porque o ano passado, após a digitalização do filme, fizemos também um restauro digital para tirar alguns dos defeitos causados pela ação do tempo. Um restauro de Cinemateca é um bocadinho diferente de um restauro feito por um produtor que gosta de colar uma etiqueta a dizer restauro na capa de um DVD. É um restauro que quer apagar as marcas do tempo, mas não quer apagar as marcas da tecnologia fotoquímica do 35 milímetros. Portanto, hoje irão ver uma cópia digital de um filme em 35 milímetros e verão muitas marcas ainda que não são defeitos, não são erros, são sinais que vos lembram e que deixámos lá propositadamente para vos recordar que estão a ver uma versão digital de algo que teve originalmente uma primeira vida fotoquímica. O filme, além disso, é acompanhado por uma partitura original composta ao piano pelo compositor e pianista Nicholas McNair, um colaborador habitual da Cinemateca, onde acompanha várias sessões filmes de filmes mundos ao vivo e que pudemos gravar propositadamente para uma edição DVD deste mesmo filme, de As Mulheres da Beira de Rio de Lupe, mas também, obviamente, aproveitámos essa gravação para esta cópia DCP. Portanto, isto vai ao encontro do desejo da Cinemateca de, dentro do que são as suas possibilidades de recursos humanos, técnicos e financeiros, poder descentralizar o seu trabalho através de edições DVD, através da possibilidade de circulação pelo país e fora do país destas versões digitais de obras do património cinematográfico português. Começámos pelo princípio, começámos, não só, mas também pelo princípio, por um filme de 95 anos, deste Rino Lupo, a primeira metade dos anos 20, o filme é de 23, a primeira metade dos anos 20 foi uma época de ouro do cinema português. Havia uma empresa produtora, a Invicta Film, que se dotou de estúdios e laboratórios no Carvalho, que atualmente está dentro do Porto, mas na altura nos arredores do Porto, e contratou vários técnicos e realizadores franceses para levar a cabo uma série de adaptações literárias, de várias obras do canon literário e o edicentista português, o Morro de Pradição, o Filópolis da Casa Bolorísca, o Primo Brasil. E, certo dia, entraram, reza a história, entraram, entrou pelos portões do Carvalho, dos estúdios da Invicta, uma personagem bizarra, um italiano poliglota, Cesare Lupo, Cesarino, rindo para os amigos, e seu nome artístico, que já tinha trabalhado em todas as mecas do cinema europeu. Não era uma história inventada, era mesmo verdade, tinha trabalhado em Paris, em Roma, em Berlim, em Copenhague, em Escovo, na Polónia. E foi na Polónia que conheceu dois portugueses que lhe falaram de Portugal, da Invicta, do Porto, ele veio a correr, era um aventureiro, um viajante incansável. Quando não estava a realizar filmes, abria escolas de cinema. Numa dessas escolas, no Porto, teve como aluno o jovem Manuel de Oliveira, que teve o seu primeiro papel de cinema num outro filme do Rio do Lupe, feito mais tarde, chamado Fátima Milagrosa, na ocasião dos 10 anos das aparições de Fátima. Um figurão, este Rio do Lupe, um mulherengo, uma personagem que acabava por transportar para os seus filmes uma concepção que hoje, obviamente, já na altura, temos obrigatoriamente que considerar muito sexista, de predação sobre a mulher, mas que também obtecia, daí a escolha do conto do Afonso Botalho, a uma tentativa, a Bel Botalho, em silêncio, desculpa, obtecia uma tentativa de pesquisa e representação etnográfica de um país, através do cinema, que se acreditava que os portugueses e os estrangeiros não conheciam. Portanto, claro que esse é um olhar filtrado por um estrangeiro, por um italiano, é um olhar filtrado também por aquilo que estes produtores de cinema do Porto achavam que iria interessar ao público de cinema português e um público de cinema estrangeiro no resto da Europa. O filme, tal como todos os outros filmes, tem vista, foi feito a pensar nos dois mercados, português e estrangeiro, e por isso acumula tentativas de trabalho etnográfico e de recolha etnográfica, isso é muito óbvio na tentativa de manter vários dos diálogos da Bel Botalho, várias tradições rurais, superstições, mas ao mesmo tempo, claro que essa pretensão de recolha etnográfica coexiste com uma acumulação de clichês que correspondem a este tal olhar comercial e estrangeiro do Rino Lupo sobre aquilo que mais o fascinava ao fim e ao cabo em Portugal. Foi o primeiro e último filme que ele fez para a Invicta. A Invicta, como disse, estava interessada em realizadores previsíveis, produtivos, que trabalhassem com horários, que cumprissem prazos e que gostassem de trabalhar em estúdio. O Rino Lupo gostava de trabalhar com atores não profissionais, de preferência aqueles formados na sua escola, não só porque estavam livres dos vícios do teatro, como ele costumava dizer, mas também porque era uma obra da gratuita, e gostava de filmar fora do estúdio, sem guião. Isso correu não muito bem para os dirigentes da Invicta, e é por isso que no seu filme seguinte, Os Lobos, ele filma durante várias semanas na Seca da Estrela, sem qualquer contacto com os financiadores do filme em Lisboa, e depois no final lá apareceu com o filme. As Mulheres da Beira é o início desse percurso, deste aventureiro que, ao fim e ao cabo, revolucionou bastante a maneira como se fazia cinema em Portugal, pese embora os condicionalismos da época de que referi há pouco. Espero que tenham uma boa sessão. Obrigado.